Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu processo de criação, tá? De ilustração. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? Além das artes são mais tradicionais, que também vai continuar tendo no canal. Nesse caso eu vou mostrar um pouquinho do meu online art, que é o processo feito manual ou digital, onde que é feito o esboço de uma personagem, uma ilustração de um cenário ou de um objeto, que pode ser feito com lápis ou digitalmente e depois ela é feita a vetorização ou refinamento dessa linha digital para uso industrial ou uma peça gráfica, algo do tipo, tá? Eu vou utilizar as mesas da Wacom e o Adobe Illustrator, que é o programa que eu mais uso, além com ele o Photoshop, para fazer criação digital no dia a dia na agência e no estúdio, tá? É um processo bastante simples, bem rápido, basta um pouco mais de treino e alguns ajustes no próprio software e na mesa para fazer uns acabamentos maravilhosos e super de boa, tá? Vamos lá! A ilustração que eu vou usar para fazer a... Bom, amigos, a ilustração que eu vou utilizar para fazer a vetorização é essa aqui, tá? Geralmente eu faço um esboço bem simples, assim pode ser com lápis mesmo, até com lápis de cor e se tem a possibilidade, até faço direto no Photoshop usando a mesa da Wacom Esboçando, mas quando dá é bem legal esboçar antes Isso é bacana porque pode... vocês podem pegar os esboços de sketchbooks e esboçar bastante e depois refinar ele e finalizar digitalmente, que fica muito bacana Até mesmo aquelas pinturas que vocês fazem com lápis de cor Vocês podem fazer uma mesma versão, mas refinada, tá? Fazendo ele digitalmente, fica muito bonito Pessoal, o modelo que eu uso é essa aqui é a mesa da Wacom Wine Tools, tá? Essa aqui é a caneta dela É a versão que tem essa borracha aqui na ponta, tá? E aqui fica, para quem não conhece, né? E aqui fica a ponta dela Que essa ponta aqui, ela é removível, tá? E aqui em cima tem dois botõezinhos Que como se fosse o direito e esquerdo do mouse, tá? E eu gosto de segurar ela assim, desse jeito, ó Nessa posição E com o dedo eu consigo acionar esses botões do lado aqui, direito e esquerdo Fica mais fácil, tá? Aqui em cima tem quatro botões Que pode adicionar atalhos Tipo Ctrl, Shift, essas coisas assim E essa minha, ela é touch Então eu posso usar tanto a caneta Quanto usar o dedo para fazer algumas movimentações E deslizar como fosse o trackpad do mouse Fica mais fácil Mas as outras versões que não tem isso É ótimo de usar também, tá? Aliás, esse recurso touch quase eu não uso mesmo Então tá, amigos? Deixei aqui a minha área de trabalho aberta já Já abri o Illustrator Eu já criei um novo arquivo aqui em tamanho A4 Mas pode ser qualquer o tamanho que vocês quiserem, tá? Para trabalhar Pode ser em pixels, pode ser em milímetros também Depende de como vocês querem, né? Seu costume a fazer Agora de início eu vou importar a imagem, tá? Aqui para o programa E vou separar eles Vou proteger ele em uma camada Ou pode deixar em uma camada separada, tá? Vou mostrar duas formas que eu tenho costume de utilizar A primeira seria colocar a imagem aqui em uma layer separada Criar uma nova camada E trabalhar com a vetorização em cima dela E a imagem aqui, tá? Nesse caso aqui, ó Eu vou importar a imagem, tá? Em File Place Vou trazer aqui a imagem que eu já tirei uma fotografia Mas pode ser escaneado também ela Vou importar aqui Vou posicionar Eu posso reduzir a opacidade dela aqui em cima, ó Aqui ela está em 100% Mas reduzir um pouquinho Se a imagem tiver muito contraste, né? Ou marcado com lápis Uma caneta mais forte Se for feito à mão Reduzir um pouquinho a opacidade Só para ficar mais fácil de visualizar ela Criar uma nova camada posterior Essa camada aqui onde tem a imagem Eu bloqueio ela Clicando com o cadeado E vou trabalhar com essa camada em cima Onde eu vou fazer a parte do vetor Pode-se utilizar tanto o vetor como o pincel Aqui, ó O Pine Brush Ou o próprio lápis que tem aqui em cima Existe também uma outra que eu uso Que é a Blob Cada uma delas tem características diferentes Essa primeira aqui, ó Por exemplo Vou mostrar a diferença delas para vocês A primeira aqui você faz um traçado Tá? E ela Ele cria pontos editáveis Na linha que vocês fazem O lápis aqui Ele faz Vocês fazem um traçado Ele também tem as mesmas linhas Tá? Também editáveis E a Blob A Blob Ela seria o mesmo Mesmo traçado aqui Só que se eu colocar em Aramado Ele converte esse objeto Essa linha Já em vetor Digamos assim Não editável Né? É um vetor Digamos já na forma final Como se fosse Converter a linha em objeto Mais ou menos É isso que acontece Tá? Então Se vocês fizerem Eu fizer mais uma pintura Aqui em cima Ele solda Ele solda Este Essa minha linha Aqui Então apertar Ctrl Ou como Não é no Mac Ctrl Y Vocês podem ver Que ele ficou Um vetor aqui Mas ele Digamos Soldou Todo esse objeto Então Se for Acreditar Esse detalhe Aqui não é interessante O que mais eu uso Em si É o pincel normal Que seria Esse primeiro Aqui Tá? Se eu selecionar Aqui Vou deletar Sobre Sobre a questão De De pincéis Tá? Os pincéis Ficam aqui em cima Nessa Nessa barra direita Aqui Tá? Os pincéis padrões São esses aqui E tem outros Aqui embaixo Que vocês podem adicionar Pincéis novos Criar pincéis também Mas tem uma Tem uma Biblioteca bem vasta De pincéis Já prontos Então não tem necessidade De ficar criando Tá? Esse primeiro Aqui por exemplo Ó Vou pegar este Ele já vem Sem ajuste de pressão Tá? Então se escolhe Algum deste Por exemplo Esse 15 Esse segundo aqui Eu vou dar dois cliques Nele Ele vai ter Essa opção De por exemplo Angulo Né? Holdness Size E algumas opções Aqui Mas aqui Eu vou mexer Aqui nesse caso Seria aqui No tamanho dele Tá? Ele já vem O tamanho 15 Mas eu vou colocar O menor Porque a minha ilustração É um pouquinho Menorzinha Tá? Então quanto menor O PT Menora a espessura Da linha E Né? Eu acho que Para desenhos menores Mais detalhados É legal É legal E desenhos Que tem poucos Traços Pode usar Uma espessura Um pouco maior Mas podem ajustar De acordo Com a necessidade Também Algumas ilustrações Eu gosto de fazer O traço Mais Grossinhos Na borda E os detalhes Um pouco mais finos Mas como Estão usando a caneta Vocês podem controlar Todo O tamanho do pincel Desde o início O tamanho médio Até o final dele Tá? Então aqui Eu vou colocar Por exemplo O tamanho de 3 PT Esse Size dele Em vez de random Eu vou deixar O padrão Fica em fixo Tá? Mas eu vou deixar Habilitado A opção de Pressure De pressão E o início No mínimo É 3 E o final Ele vai fechar Em 3 também Tá? Mas é uma confuração Que eu deixo Porque eu gosto Mas podem testar Outras configurações Aqui do ângulo Formato Que vai ficar Vai Ter impacto No final Do traço De vocês Tá? E vou dar ok Então quando eu escolhi O meu pincel Aqui é importante Eu deixo Sem preenchimento Aqui Fio Eu deixo Vazio E a linha Eu deixo em preto Mas aqui é só Um default Então vocês podem Colocar qualquer outra cor Que vocês quiserem Também Tá? E depois Trocar essa cor No decorrer Do refinamento Então Vou dar uma conferida aqui A barra de espaço Eu uso Para movimentar Ele A tecla O atalho Eu uso muito o atalho Então Se vocês usarem A tecla B Para atalho Para o pincel O P Vai para a caneta Que eu uso bastante Para fazer vetor Traçado Mais reto E corvilíneo Também E as duas teclas Seleções Que é a tecla Preta Que fica aqui em cima Que é o V E o A Que é a tecla De modificação Tá? De nós Principalmente Tá? Então eu vou conferir Aqui se a minha camada Está bloqueada Onde está o desenho Tá? Aqui em cima E aqui embaixo E eu vou selecionar A camada Onde que eu vou fazer O traçado Vou Então agora Pego aqui O pincel Agora com aquela Configuração feita Vocês observam Que é possível Começar um traço Mais fino E quanto mais Eu vou pressionando A caneta Ela vai soltando Ó Isso aqui Vocês viram Que automaticamente Ela deu uma certa Alinhada Ela se moldou No caso De acordo Com o meu traçado Esse ajuste Aqui é feito Se vocês derem Dois cliques Sobre O ícone aqui Do pincel Aqui em cima Ele aparece Essas configurações Aqui ó Tá? Que são as configurações Do pincel Mais a ferramenta Não os pincéis Do brush Lá tá? Então aqui Você tem Fidelite Por exemplo Que ele tem duas Aqui fica no meio termo Então Se vocês colocarem Por exemplo Em Accurate Ela seria Deixa o mais O mais fiel Do que a tua mão faz Sabe? Então se deixar no meio Ele dá uma certa Suavização intermediária E esse smooth Smooth Seria Ele deixa bem Suavizado O teu traço Então Vocês podem fazer Pequenos ajustes Ali de acordo Com a sensibilidade Da tua mão E da mesa Também Tem mesas Que tem mais sensibilidade Essa minha mesa Aqui ela Já é uma mais antiga Que eu tenho Tem há vários anos E ela tem 1024 níveis de pressão Tá? Mas as mais atuais Tem acima de 8000 Tranquilamente Tá? Vocês vão ajustando E também tem Outras opções Que vocês vão testando Aqui também Sobre o pincel Eu deixo aqui No padrão No meio Que pra mim Tá ótimo Tá? Então não vou mexer Nisso aqui Então pra mim Funciona super bem Então vou dar um zoom Aqui Vou começar Por essa parte Da coroa Então Eu geralmente Eu faço o traçado Em partes Tá? Então ó Eu inicio ele Paro E continuo No próximo Tá? Eu acho que fica mais fácil De se trabalhar Ó E nem sempre Eu sigo Os traços Que eu fiz No esboço Normalmente Eu uso ele com base Mas eu vou refinando Alguma coisa Como é digital É possível expandir Algumas áreas Deixar um pouco maior Fazer um alinhamento Mais preciso Digamos assim Então ó Eu achei esse pincel Um pouquinho grande Então eu acho que Eu vou reduzir O tamanho dele Ó Vou selecionar aqui Ele Grande que eu digo Seria na espessura Tá? Acho que O que eu usei antes Ficou muito grande Tá? Eu acho Então eu volto Nos pincéis Dou dois cliques Nesse pincel Que eu já coloquei Eu deixei em três pt Então se eu Pra esse desenho Que ele é mais Delicado Eu reduzi pra Dois Por exemplo Tá? E aqui eu deixo dois também E eu dou ok Ele pergunta isso aqui Tá? Eu uso Eu sempre usei A versão Indulustrator em inglês Tá? Então esse aqui Eu vou Primeiro se aplicar Pra todos os strokes Que eu já fiz E o segundo Aplicar daqui Pro próximo Pincéis Essa reajuste Tá? De De tamanho Eu vou colocar Aplicar em todos Tá? Ó Ele já reduziu Pra três pt Esses aqui Que eu havia feito Então Eu vou continuar agora Fazendo os próximos Deixa pra cá E vai trabalhando Isso aqui É Essa espessura Que tá mostrando aqui Não é uma espessura Digamos Real Do tamanho Real Do Dele Tá? Digamos assim Se vocês colocarem Aramado Por exemplo Ó Ele mantém Somente uma linha Uma única linha Tá? Em alguns tipos De aplicação Quando for Por exemplo Fazer com Adesivo Recorte Adesivo De vinil Ele precisa Tá no tamanho Da espessura Real Tá? Então A espessura Tá linha aqui A espessura Real Seria a espessura Da Traçado Final Mesmo Tá? Então Eu vou mostrar Pra vocês Por exemplo Ctrl Y Ele volta Original Então se eu converter Essa linha em objeto Tá? Que Se eu clicar Com Object Appearance Tá? Ele vai converter Ó Esse objeto Tá? Em Essa linha Em objeto Será a palavra Mais correta E se eu pressionar Ctrl Y Agora Usar Aramado Ó Ele já tá No tamanho Na espessura Real Digamos assim Tá? Aqui o final Só que dessa forma Não tem mais edição Do ponto Como acontecia Antes Tá? Ó Vou dar um Ctrl Z Pra voltar Então Assim eu consigo Ó Se você observa Aqui ó Nesse ponto Ó Ele tá Meio que saindo Pra fora Ele não tá Encaixando tão bem Então Quando eu coloco Aramado Ctrl Y Eu posso Clicar Com a Ferramenta B Opa B não A letra A E eu consigo Editar esse nó Então Posiciono melhor E ele já Encaixa aqui Né Melhorzito Então vou Continuando Fazendo o traçado Ó O Ctrl Z Dá algumas Voltas Tô Explicando um pouco Mais devagar Só pra Ficar o mais Didático Possível Tá Gente Mas em si Esse aqui É uma Ilustração Bastante Simples De fazer Bem Corriqueira Dá pra Utilizar Ó Dá pra Utilizar Ela de N Formas Pra N Projetos Também Ó Então vai Trabalhando Assim Vocês podem Duplicar Por exemplo Ó Nesse aqui Com a mão Aqui é Diferente Mas o intuito É deixar ela Tamanho Igual Eu posso Selecionar Aqui com Alt Eu duplico Esse objeto Ó A tecla Ó É a tecla De refletir Então Ó Mais Shift Eu posiciono Pro outro lado V E posiciono Naquela No outro lado Também Nem sempre Precisa Como é digital Não precisa Fazer Todas as áreas Manuais Uma Uma Né Então Aqui eu vou Fazer Esse detalhe Ó Ó Opa Fazer Puxar Aqui pra baixo Mesma coisa Duplicar No caso Vou alinhar Ele aqui Outra Ferramenta Que eu uso Muito É a Ferramenta Tesoura Tá Seria Scissor A tecla C Eu seleciono O vetor Que eu quero Utilizar Aqui Pra fazer Um croque Zinho Berto C E clico Nos pontos Que eu quero Fazer o corte No caso Aqui Eu já cortei Esse aqui Ó Já deleta Volto Pro pincel E continuo Fazendo O traçado Tchau 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 Como eu falei antes, isso aqui é uma dica muito simples e que só com treino e treinando bastante vai aprimorando essa técnica entre outras. Tchau. 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 Outra ferramenta que eu uso para fazer também meus line arts são a própria caneta mesmo, aqui que eu uso muito. Então, o processo da caneta é muito simples também. Vocês têm um ponto inicial, clica aqui, marca o próximo ponto, deixa pressionado a caneta, faz o ângulo e solta. Então, ela aparece já a linha. Daí, com o espaço do mouse na ponta dela, aparece esse ícone. Vocês usam o shift e trava. Faz o próximo ponto, puxa o ângulo, trava e fecha aqui fazendo o ângulo novamente. Ela tem uma linha bem simples, mas é só inverter ela aqui em cima e você já tem objeto sólido. Tá? Então, aqui. Essa parte de algum detalhe, vocês podem usar a caneta também. Por exemplo, aqui eu vou fazer a parte do procedinho de um côncavo, que não existia aqui no meu esboço original. Posso selecionar ele com a tecla Alt, você duplica ela, Alt, puxa, A para o lado, inverte, O mais Shift e para o outro lado. Alguns detalhes vocês podem fazer com algum tracejado, algum detalhe da própria roupa, nesse caso aqui. Estão finalizando aqui essa dica, esse tutorial, super simples, nada complicado. Vocês podem criar também outras camadas de layers, cada uma com objetos vetorizados diferentes, que fica legal também. Fazer a parte da cabeça interna e vou finalizando aqui. Essa enquete eu fiz lá no Instagram. aqui o canal, no geral, ultimamente, eu ando trazendo mais conteúdo de trabalho digitais, digitais manuais, mas se vocês querem saber mais do meu dia a dia, no trabalho ou na agência, quanto com ilustração no estúdio, posso trazer para vocês, gosto muito. e quando eu comecei o canal, eu falei que fazia anos que eu não trabalhava com lápis de cor, tinta, aquarela, eu trabalho mais no ambiente digital mesmo, então é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho até mais técnica. Isso é uma dica muito simples, mas que acredito que vai ser útil para muitas pessoas. Depois disso, vocês podem salvar esse arquivo, deixar editável assim, e na hora que vocês forem colorir ele, você só seleciona os objetos, troca a cor, por exemplo, aqui, dá dois cliques nessa linha aqui, escolhe a cor, dá ok, e as linhas são todas editáveis. Então, você pode criar uma camada só para a linha, uma camada só para o preenchimento, é uma dica, ou outras formas. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais esse tipo de conteúdo colorindo tanto em vetor, quanto mais no Photoshop, mais vídeos mais curtos, só que mais completinhos. Se assistiu aqui, muito obrigado, deixe um gostei, se não é inscrito, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.